O cinema americano é uma das grandes paixões da minha vida. É uma paixão tão grande que às vezes eu tenho a impressão que eu não nasci na realidade, que eu nasci dentro do cinema americano. A moral de comportamento de homem para homem eu aprendi nos Bang Bang com o John Wayne, aquele lance de amigo é amigo, ou então você dá murro na cara e quebra o bar todo. Os meus sonhos todos são dirigidos por algum cineasta americano. Tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Hitchcock, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Ford, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por John Frankenheimer, tem noites que eu sonho, recentemente, sonhos dirigidos pelo Coppola. E vocês sabem, o sonho é a metade da vida. Então a metade da minha vida é cinema americano.